Música Dom Verzilio Cardeal do Carmo da Silva Sdb, o subalíder arte marcial Sira, a tua quia que funcione Sira e espírito a Domi Maluch. Dom Verzilio Cardeal do Carmo da Silva Sdb, o subalíder arte marcial Sira e a nivel nacional, o subalíder arte marcial Sira e a tua quia que funcione Sira o valor, cultura, doming e dame nini. O subalíder arte marcial Sira e a nivel nacional, o subalíder arte marcial Sira e a nivel nacional, no nivel tu, tu é a base. Há caroo e insul Soldier Sira e a nivel nacional, o subalíder arte marcial Sira e scra e asortins, os subalíder arte marcial Sira e o subalíder arte marcial Sira e asortins. O subaliliи appartрач Thala e o subalíder arte marcial Sira e a loca Lead Cardeal do Carmo da Silva Sira e a esoterina Papam, vizinhos, vizinhos, vizinhos... ...se não me lembra o que não está fazendo isso, mas não dá. 4 anos de idade, desde que as hộcças foram... ...muitos toques... ...lhe recursos diferentes... ...vários um trabalho que falassem. E eu tenho que ver isso né? A gente não tem algo diferente. a tu educa, a tu anorim, a tu orienta, e o liutane foi ensai, adolescente sira, valor, virtude, cultura domin, cultura domin e nian. Celebração missa agradecimento para primeiro cardeal ne, participa Rússi, presidente episcopal timorense, no bispo de Sese Maliana, nuncio apostólica Marcos Prizi, representante bispo de Sese Atambua, padre no Madre Sira, Rússi de Sese Tolo Makanezang, de Sese Dili, Baukau no Bobonaru, homos membro órgão soberano sira, ex-titular sira, no Monsarani Sira e território timor-leste. Fizene Babu, António Correia, Giamen.